E ao Shalaim, a todo o povo de Yao e seguidores do canal, o conhecimento poribido. Tudo bem com vocês, mais uma vez dentro da essência do canal, que é trazer esclarecimentos e histórias acerca da Bíblia. Eu quero explanar com lucidez, lógica e coerência. Aquilo que mal é falado dentro do ensino dos templos religiosos, afinal, temos uma grande porcentagem da população de cristões e evangélicos, em uma grande gama de analfabetos do conhecimento bíblico e de sua história. A verdade é que muitos que se dizem seguidores da Bíblia não conhecem ou mal sabem dizer quem foi Jerônimo. Um dos principais monges, filósofo, que traduziu os códices manuscritos para os cânons que chamamos de Bíblia e que foi aprovado pelo governador do Império de Roma, Constantino. Um homem que foi pagão a vida toda, venerando os deuses gregos, como Mitra, conhecido como Deus Sol. Em outras culturas ele é conhecido como Amonhá, Horus e etc. Roma também adorava os animais celtas místicos druidas, como por exemplo Mocos, ou mais conhecido como Sus. Este animal era símbolo e brasão dos escudos romanos, o que mais se reforça a tese do nome que tem causado dissensão e polêmica. Nesses atuais tempos, Jesus. Só lembrando que a linhagem dos papas sacerdotais do concílio de Nicea eram jesuítas, ou seja, jesuínos que lembram suínos. Hoje em dia também temos um homem muito conhecido que todos possuem suas traduções, mas poucos sabem quem ele é. João Ferreira de Almeida. É o nome de um padre, o mais estranho entre os protestantes de Lutero. É que lutam e refutam a igreja católica, mas utilizam o seu livro que contém milhares de misturas pagãs oficializadas como cristianismo. Fazem práticas e liturgias de procedências malignas de eras eruditas. A Bíblia, como já abordei em outros vídeos, apenas contém porcentagens originais dos papiros sagrados. O resto é apenas um fermento colocado pela igreja de Roma. Lembra-se de ler Gálatas capítulo 5, versículo 9. Está escrito. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Esta massa que chamo de escrituras está levedada com as heresias. O que tem abordado muito aqui no meu canal é a respeito do nome do Criador Eterno e do seu filho, a qual percebo que tem sido dificultoso em compreensão no entendimento de muitos. E dentro desta mesma abordagem, eu quero falar um pouco sobre o gnosticismo e o demiurgo. Bem, os gnósticos já existiam desde o século I e II pelos filósofos médio, platônicos de gregos romanos e orientais. Posso acreditar que em certas abordagens dos tais, eles estavam corretos em comparar os gestos e atitudes do comportamento da divindade no Velho Testamento com o do Novo Testamento, O que realmente, ambos, não se coincidem. O Deus do Velho era sanguinário, mau, cruel, a ponto de sacrificar pessoas e crianças. No exemplo claro de Eliseu, onde uma ursa despedaça 42 crianças, inocentes, segundo o Reis capítulo 2, versículos 23 e 24. E o comportamento citado pelo Machia é totalmente diferente, onde ele diz, Deixai vim a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. A atitude do Deus do Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. E o salvador em Lucas 6, versículo 29 diz, para oferecer a outra face. Então os gnósticos eram excomungados e considerados hereges, por tão somente fazer esses tipos de comparação. Ao contrário dos gnósticos, eu não levo meu entendimento ao extremo como eles, de que a salvação só será alcançada por quem atinge tão somente esse pico de conhecimento. Não creio assim. Se você ler Atos 17, versículo 30, está escrito, que o Criador não leva em conta os tempos de ignorância. E o que isso quer dizer? Os que professam o nome pagão, Deus e Jesus, não tendo conhecimento do verdadeiro nome, Iau e Iausha, não podem ser condenados. Mas os que já conhecem ou ouviram falar, já passam a ter piso e podem ser cobrados. É como um índio que não entende das leis, ou quando se comprova que um psicopata tem problemas mentais, ele fica isento da punição. Mas quando já se compreende o que é certo e errado, a lei passa a ter valor. E isso está em Números 14, versículo 18. E também em Naum 1, versículo 2. O Altíssimo não dá o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. Uma confusão em que vejo em canais que querem confundir a mente de quem já conhece Iau, é falar de um demônio por nome de Iau, com W no final, e não o H. Mudo. Isso é perigoso e realmente atribuir um nome sagrado a um demônio. Devemos ter muita cautela. O Y, A e W é referente a uma entidade por nome de Abraxas, que é cultuado pelos gregos e nada tem a ver com tetagrama. Pois o tetagrama se trata de Y, H, W, H. Bom, eu quero deixar aqui para terminar esse vídeo, uma foto clara e objetiva do slogan da Sociedade Bíblica do Brasil, a qual se nota, evidentemente, a mensagem subliminar do envolvimento com a maçonaria e o ocultismo que eu tenho falado. Se você gostou desse vídeo, como os demais temas que eu trago à tona aqui neste canal, com lucidez, lógica, transparência e coerência, eu peço com toda humildade que você se inscreva, deixe seu like e me ajude compartilhando o link do vídeo em suas redes sociais ou conhecidos do WhatsApp. Fazendo assim, você estará me ajudando a gravar mais vídeos esclarecedores para a plataforma, o intento de propagar a verdade. E fazendo assim, o próprio YouTube entende que o canal oferece qualidade de conteúdo e passa a oferecer para mais pessoas. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do grande. Y, O de Rei. Vá vir rei. Agradeço a atenção de todos.